Agora eu só não tenho nada mais de diferença. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não consigo, eu não tenho... Nossa, tinha uma chata assim... Não... Eu não tenho visão da base dessa... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não... Não, não... Eu vou dormir aqui... Não, 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 não... Dois técnicos... Você fez dois técnicos, caralho... Não, não, não... Não, 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 não... Aquilo que eu estou construindo aqui... Espera aí... Não, não, não tem pra caralho... Eu e os caras, velho... Tem que entrar aqui em casa, velho... Não, 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 não... Não, não, não... Meu Deus... O cara tem uma bandaelha grande... O cara tem uma bandaelha grande... Pô, Toco, vai lá embaixo e pega a Rocket. É, chega no Rocket. Toco, pega a Rocket lá embaixo. Calma aí. . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai morrer, velho. Me levanta, me levanta. Aqui, à sua esquerda. No telhardo, no telhardo. 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 limite, semoro đã... Cara, eu testi dois, mano. Minha arma, velho. Vou pegar a arma, vou ter que ir lá embaixo pegar a arma e... Como é que é? E... 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 Vou bater mais um. E... 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 Qual que é a barra da mini galo? Não vai conseguir, cara. Esquece! Não vai conseguir, você paga esse negócio. Ela é muito bom que ela esteja jogando assim. Olha como é que... Ai, esses caras são muito em onde abrir, velho. Tá louco, velho. Qual que é a arma que atira no Rocket, velho? É... O Rocket lá, velho. Não tem aqui, velho? Tem um, tem um é isso, né? Um? Dois até, eu acho. Não achei, não. Caixa de arma, não. Não tem um pouco. Não tem um pouco. Vai, olha, olha, olha. Vai, olha. Vai, vai, vai. Vai, 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 olha lá. Então vamos lá. Então, calma, 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 calma. Eu vou lá embaixo, beijados. A pele que sobe. Tem que fechar as portas aí, velho. Sim. O da Gilberto, velho. Não. Eu deixei aberto porque eu vou fugir, velho. Ai, que inferno! Essas porras, velho! E agora, você estava de ano em 96? Não. Sim, eu estou com ela. Mas eu não caí para ela não, caí para cá. Caralho! Eu estou sem ira, né? Ah, eu estou sem ira, né? Eu não estou vendo os caras. Ah, você está na minha aqui. E aí, eu tenho que só pegar. Eu perdi. Aqui. 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 Para os caras entrarem. Tem que jogar um lugar de coisa aqui. Onde é que? Onde é que sobe? Meu Deus. Peraí, Jesus. Preciso do rocket. Preciso do rocket. Sem rocket não tem que fazer nada. Eles subiram lá em cima da base do WESC. Estão jogando rocket da gente. Não, não dá acertar isso também. Ai, tomei, velho. Tu morreu? Não, tomei tu te snipe. Olha, estou acertando rocket aqui dentro já, velho. Ai, tu vai morrer. O cara vai se dar um rocket aí, velho. Onde ele está, mano? Em cima da base do ESC. Mais ou menos. Em cima. Ele construiu uma barricada lá em cima. Ai, não. O sniper não sobe, velho. Olha, olha. 120, Toco. 120. Ele está em 120 atirando daqui. Achei, ó. Está posicionado para acertar ele, ó. Tá. Quebrei, quebrei, quebrei a coisa na dele. Ih, está quebrando o nosso. Quanto tempo, né? Nossa. Onde que ele está atirando que eu não estou vendo, velho? Nossa, eu tomei, velho. Ai, vou rir, quebrei. Levanta o cara, como é que eu te levanto? Não dá? Não levanta, vou morrer Cadê meus amigos? Vai Ah, tem um snacker lá dentro Ah, tô blindinho, velho Essa base tá caindo, velho Eu vou conseguir chegar e cair, amiguinho Cara, se tu aqui ajudou alguns que eu sei que eu não lembro, imagina eu Tá caindo já a base É, melhor eu vou desistir, ligar, mano Vamos chegar aí, né? Tá Eu não vou conseguir chegar aí, cara, tá pegando fogo Vou ouvir É Vou ouvir É 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 Estar É É É É É É Isso, acho que está quebrado. A tua base não tem nada, né? Tem o quê? A tua base não tem nada, né? Não, é base não. Nossa, esses caras estão chegando aqui, mano. Aqui? Nossa, vai explodindo tudo, mano. Eu estava tentando andar pedrado no carro. Eles não entraram ainda. Não, eles estão lá fora. Cara, acabei o rocket launch armando. Não sei. 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 Como é que é o nome da... da... do... Open... É... Open Core... Ah, não sei... Já achei, já achei... Open Core, alguma coisa assim... Já achei, já achei... Vixe, os caras já abriram tudo aqui? Não sei, não tô vendo nada... Eles já entraram? Já, já entraram... Já entraram... Já entraram... Já tiraram lá de dentro... Não é, tu queres? É, eu não abri... Não tem... Tem... Quatro... Tem... 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 Nossa, o cara me atirou de sniper lá da cara do caralho Não é um outpost não, velho Ai, que merda Nossa, vai ser 4 Eles estão explodindo o TC, vai explodir o TC, cara Eles já tiraram as camas Tiraram o deito ainda Não tem como não, já estão dentro da base Não tem como não, já está Vamos lá, B Atom Ah, morri Foi o player É isso aí É isso aí Eu gravei Eu gravei Eu gravei Eu gravei Eu gravei Obrigado.